Aprendemos desde sempre que os planetas do sistema solar orbitam a estrela central, afinal de contas, o astro dominante gravitacionalmente de um sistema sempre será aquele que possui mais massa. Não é à toa que satélites naturais orbitam planetas, planetas orbitam estrelas e as estrelas, geralmente, estão orbitando o centro galáctico. Mas e se eu te disser que Júpiter, o maior planeta do sistema solar, tecnicamente não orbita o Sol? Pois é, apesar de parecer uma afirmação um tanto estranha, a física por trás das órbitas planetárias mostra o contrário e um fenômeno interessante que acontece entre o gigante gasoso e a estrela. No vídeo de hoje, você vai entender por que o planeta Júpiter aparentemente parece não orbitar o Sol. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixe o like aqui também que é muito importante. Júpiter é um planeta gigantesco, tanto em massa quanto em tamanho. Se você somasse a massa de todos os planetas, luas, cometas e asteroides do sistema solar, com exceção apenas de Júpiter, o gigante gasoso ainda teria 2,5 vezes mais matéria do que toda a família de planetas. Tão grande quanto o gigante gasoso, a nossa estrela representa 99,8% de toda a massa do sistema e, por sua vez, ela é pelo menos mil vezes mais massiva que Júpiter. Dessa forma, podemos considerar que só Júpiter tem 0,001% da massa total da estrela. Isso pode parecer pouco quando imaginamos toda a escala do sistema solar, mas a Terra, por exemplo, tem 0,00003% a massa total da estrela e isso vai interferir diretamente como ambos os planetas vão orbitar o Sol. Por exemplo, todos os planetas possuem algo chamado baricentro, que é basicamente o centro de massa que determinado objeto vai ter. Tecnicamente, qualquer dupla de objetos orbitando no universo vai ter seu baricentro e, tecnicamente, seu ponto de equilíbrio. O certo seria dizer que o baricentro sempre fica no centro dos planetas e das estrelas, mas acontece que nem sempre a massa desses objetos está uniformemente distribuída. Por exemplo, imagine alguém tentando equilibrar um martelo, o ponto de equilíbrio dele vai ficar na extremidade onde tem mais massa, não no centro exatamente. Isso porque a massa não está uniformemente distribuída no objeto. No caso da órbita do nosso planeta com o Sol, o centro de massa dele está localizado quase no centro do Sol, afinal, a massa do planeta acaba sendo muito menor comparável à da estrela e o ponto de equilíbrio acaba ficando localizado nas profundezas do Sol. O problema com Júpiter é que ele é grande demais para orbitar o centro do Sol. O gigante gasoso é tão expressivamente massivo que seu centro de massa compartilhado com o Sol, na verdade, fica a 1,7 raios solares a partir do centro da estrela ou 7% do tamanho do raio do Sol para fora dele. Convertendo isso em quilômetros, podemos dizer que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam ao redor de um ponto invisível no espaço a 48.280 quilômetros acima da superfície do Sol. Esse é o centro de massa de Júpiter e a estrela. Então, tecnicamente, Júpiter gira ao redor do Sol, mas não orbita necessariamente a estrela. O Sol e Júpiter acabam meio que co-orbitando um ponto único no espaço. Em outras palavras, esses dois corpos afetam um ao outro de acordo com a distância e a massa. Então, a gravidade gerada por Júpiter é suficiente para ser notável para o Sol e acaba atraindo a estrela. A órbita de Júpiter leva quase 12 anos para acontecer e o Sol leva o mesmo período de tempo para orbitar aquele ponto no espaço, o baricentro. Este efeito é visível em outros lugares do sistema solar também, por exemplo, em Plutão e sua lua maior, Caronte. A proporção de massa entre os dois objetos permite que o baricentro do planeta anão e sua lua esteja localizado fora de Plutão, o baricentro da Terra e a lua, por exemplo, não está localizado no espaço, mas sim a 1.737 quilômetros abaixo da crosta terrestre. É ali que há o equilíbrio entre as massas de ambos os corpos celestes, da mesma forma que Júpiter e o Sol. Mas se você acha que isso aqui é só uma curiosidade qualquer, não é bem assim? Os astrônomos usam o tempo todo essa oscilação das estrelas para saber se ali existe um planeta na órbita ou não. Afinal, como os planetas geralmente são menores mesmo, no geral, fica mais difícil de localizá-los diretamente, pois são ofuscados pela luz das estrelas. Usando a oscilação do baricentro, é possível saber indiretamente se em determinada estrela existe um ou mais planetas em sua órbita. O nome deste método é velocidade radial e consiste em detectar mudanças nas ondas eletromagnéticas da estrela através do efeito Doppler, à medida que um planeta com massa bastante expressiva faz a estrela girar ao redor do centro de massa do sistema. Neste método, é mais fácil sempre localizar planetas gigantes semelhantes a Júpiter, por exemplo, já que os rochosos possuem menos massa e acabam por causar um movimento na estrela bem menos expressivo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui também que é muito importante e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. Agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto